Aos familiares, esse é o número de compradores que se deslocaram até o comércio em Santana do Livramento de Ribeira, na fronteira com o Uruguai. As compras de última hora, tradicional entre os compradores brasileiros, movimentaram cerca de 20% na fatia importante da economia em Santana do Livramento. E as obras permanecem assim, lotadas em Santana do Livramento. Eu só peço a Deus nas minhas caminhadas, que se eu não puder ser na chupeta da criança o mel, que o Pai, poderoso, amoroso, fortalecedor da fé, que me dê forças para continuar. Me abençoe, me proteja, que eu possa ser sempre. Amém. 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 Amém.